Artigo 5º, a gente tem aqui quem são os titulares de cartório, tá? E aqui temos essa nomenclatura que é equivalente a cada uma das especialidades. Quem exerce as especialidades de notas e protestos são os tabeliães, quem exerce as demais especialidades são os oficiais de registro, tá? Então, a gente tem aqui essa nomenclatura que é uma nomenclatura válida tanto para os titulares como para os interinos designados.